Música Olá amigos, abrindo mais um Conversa de Bar de novo aqui do Nova York 72, a Nova York 72 Aqui no bairro Auxiliadora, trazendo muitas atrações no nosso Conversa de Bar Desta quinta-feira aqui na Pô TV, lembrando que você também nos assiste através do Youtube Coloca lá Conversa de Bar, você assiste os programas de todas as quatro temporadas Esta é a quarta temporada do nosso programa Começa o programa de hoje aqui no Nova York com a banda Melody Do amigo Guisa Ribeiro que está aqui, da Maitê Fazem shows aí por esse Rio Grande afora E é sempre importante ter parceiros, o Guisa é um cara que eu conheço há muitos anos Tocando com o André Cavalheiro, com grandes turmas Aliás, foi através do André que a gente conheceu, né Guisa? E vocês uma caminhada muito bacana, cara E agora com a Melody, já há um bom tempo Estiveram comigo também nas rádios onde eu trabalhei E agora aqui comigo no Conversa de Bar, tudo bem Guisa? Que bom, vai, tudo bem, muito bom estar contigo aqui meu amigo Fabiano A gente se conheceu lá na Zona Sul, lá no... Lá no Live Sport Pub É, isso aí, bom... Olha, bons tempos aqueles, né? Como se fosse tanto assim Cara, vou te apresentar a gurizada aqui Que a gente está correndo junto e tal São todos amigos aqui Família, Melody Cacá Lazari na batera Alina Cunha, vocal Thaís e Cunha, vocal Maite Cunha, vocal Guisa, guitarra E o Bilo no baixo E a gente está aí no Conversa de Bar aqui com o Fabiano Que maravilha Pois é, Maite Quanto tempo já que a Melody está trabalhando e fazendo esses shows todos? A Melody agora vai fazer dois anos, né? Agora em outubro Então a gente está nessa batalha A gente já gravou dois EPs, né? Através de concursos aqui no Rio Grande do Sul E agora estamos gravando um novo single da banda Melody Que vai sair em novembro agora Qual é o nome da música? Welcome to Party Olha aí então, dá pra procurar já, hein? Primeira vez que a gente fala o nome da música em público, hein? Olha aí Olha só Como diria o meu colega, amigo, Luiz Carlos Reck É o velho Conversa de Bar, Fura Fura Grande abraço, Luiz Carlos Reck Do Grupo Record, da Rádio Guaíba Grande colega, grande amigo Agora, Guisa Quantos shows por mês a Melody está fazendo? Eu sei que a correria é bastante grande Cara, está forte a correria, assim A gente está tocando bastante Acho que uma média de uns 13, 14 shows por mês, assim Está bastante coisa Tem uns 3 shows por semana, assim A gente está sempre correndo Sempre se encontrando para tocar mesmo, para trabalhar, cara Está muito bom, assim Nesse aspecto a gente está legal Viajando para o interior direto Porto Alegre também, algumas coisas Estamos trabalhando bastante Agora, músicas autorais e também covers nos shows? Sim, com certeza Na verdade, a gente começou fazendo covers, assim, na internet Colocando no YouTube E a gente conseguiu uma grande A gente conseguiu uma grande visibilidade com isso, né? O pessoal começou a ver, começou a curtir E a partir disso, colocando músicas autorais também nos shows A galera está curtindo, está conhecendo As músicas autorais também já tocaram na Rádio Atlântida Então é bem bacana, assim Está bem legal Pois é, eu ouvi dia desses Melody na rádio Essa também é uma emoção toda diferente Embora você seja experiente Até cantado com tanta gente Tocado com tanta gente Quer dizer, é bacana essa referência, né, cara? Cara, é muito bom Na verdade, não só eu Todo mundo aqui já tem uma história bem larga, assim De conquistas musicais, assim Com outras pessoas, né? E a gente se juntou Em busca de algo mais legal E esse algo mais legal, cara Inclui também ter uma música na rádio, assim Que é uma emoção, assim, incrível Cara, a primeira vez que tocou uma música Eu tive que ficar arrepiado Primeira vez que tocou um som nosso na rádio Cara, era uma gritaria A gente estava no carro Estava eu, a Maitê Minha mãe estava junto Cara, era uma gritaria, assim A mãe filmou do celular, assim Ah, está tocando a música Foi muito legal, velho É muito incrível, assim É indescritível, né? Porque na verdade Tu trabalha, trabalha E tu quer esse tipo de consagração De reconhecimento, assim Então foi uma das melhores experiências Da minha vida, assim, cara Foi muito legal Eu acho muito bacana aquele filme Que é o The Wonders O Sonho Não Acabou Que mostra bem esse tipo de vivência, né? Que tem problemas Como todo o trabalho Mas tem a superação Tem essa hora bacana, né? Com certeza Tem vários filmes que retratam isso, né? Acho que tem o Rock of Ages, né? Não vi ainda esse filme Mas parece que é bem bacana Também retrata isso Banda Melody comigo Aqui no nosso Conversa de Bar Guisa Pra quem quiser contratar, então A Banda Melody Vai no celular, aí Peraí que eu vou achar Aqui o número da produtora Quanto isso, o site? O site, quanto isso? Ah, vai na música Vamos lá O site www.bandamelody.com.br Pra contratar a Melody, galera É com a 12 polegadas Produtora 33336252 Repete, repete tudo aí Repete tudo aí 33336252 Celular 99446764 Maravilha E aí, tava no celular Ela sabia de cor, ali Guisa É, tá, então tá Eu ia recorrer ao HD externo aqui Mas não, não rolou Maravilha Muito obrigado, viu Guisa A Banda Melody Com a gente aqui no Conversa de Bar Aqui no Nova York 72 Sete gente Durante o programa de hoje Guisa Obrigado, meu irmão Mais sucesso Obrigado pela presença No nosso programa Valeu, querido Valeu, Fabiano Sempre bom estar contigo, cara Um amigão mesmo, cara Muito obrigado, velho Valeu Obrigado, obrigado, Maite Vamos lá, até a próxima Já voltamos com mais Conversa de Bar Conversa de Bar Conversa de Bar aqui no Nova York Na Nova York 72 O 72 Nova York Sempre tem música ao vivo Cerveja gelada Um bom ambiente Muita gente bonita Casa comandada pelo Horizonte Que tem o lounge também aqui ao lado Na própria Nova York E gerenciada pelo grande Celso Que sempre dá as melhores condições Para os seus clientes No nosso Conversa de Bar No nosso Conversa de Bar aqui na Poa TV Júlio Ribeiro Que é diretor da revista Press Lançando o Prêmio Press 2013 13ª edição E como sempre Muito sucesso Eu tive o prazer de ser agraciado Em 2007 Com o Prêmio de Melhor Repórter de Rádio E o que muito me honra Tê-lo aqui também Porque premia E como você sempre fala É o Oscar da Imprensa Gaúcha E pra nós Que somos jornalistas Nada mais justo Do que também Prestar a sua homenagem pra você Pra agradecer Esse que é o prêmio principal Da nossa crônica, cara Tudo bem? Boa noite Obrigado pela presença Tudo bom, Fabiano? Olha, o Prêmio Press Tem duas peculiaridades Uma que ele Não premia uma reportagem específica Ele premia o conjunto da obra Do profissional de imprensa Ao longo dos 12 meses do ano Então é um prêmio Pelo conjunto da obra E também O seu sistema de votação O seu sistema de escolha Não é o Júlio Ribeiro Que tira da cartola E diz que o Fabiano Vai ser o melhor do ano Na sua categoria É um conjunto É um processo de votação Que envolve três etapas E são etapas bastante disputadas É o voto popular Onde qualquer pessoa Pode votar um CPF por dia Entrar lá e dar um voto completo Nas 16 categorias É o voto profissional Onde só jornalistas E radialistas Devidamente identificados Podem votar uma única vez Durante os 40 dias da votação E aí ao final Desses 40 dias Os três mais votados Do voto profissional Os dois mais votados Do voto popular Vão a um júlio de liderança Quer dizer É quase uma Olimpíada E aí votam 30 personalidades do Estado Desde o governador Prefeito Presidente da Federação Da Farsul Da Fiergs Enfim As entidades representativas downturn vice secretas Da AAssociação Rio Grande do Agir Da Associação Rio Grande do Agir De imprensa Enfim Dão Um Um Uma representatividade Da sociedade gaúcha Através das suas entidades Dos seus Estamentos públicos E o resultado só é conhecido na noite do prêmio. Então, carinhosamente, o prêmio de pressa foi sendo chamado ao longo dos anos de Oscar da empresa da Gaúcha, também por esse aspecto de que o Fabiano, que daqui a pouco é semifinalista, vai para a festa sem saber se ganhou ou não. E isso dá todo um charme, dá toda uma expectativa. E nós reunimos a cada ano mais gente, cada ano mais votos. O ano passado nós tivemos 237 mil indicações, envolvendo mais de 470 nomes diferentes de jornalistas sendo votados. Seguramente o prêmio de pressa já é o maior e mais disputado prêmio do jornalismo brasileiro. E nós botamos na festa quase 500 pessoas. A nata da imprensa do Rio Grande do Sul, da sociedade gaúcha, do empresariado, das entidades, na grande festa, que esse ano está marcado para o dia 13 de dezembro no Teatro Dante Baroni da Assembleia Legislativa. Bom, e para as pessoas votarem, você que está nos assistindo, quer votar em alguém, seu radialista preferido, jornalista do ano, apresentador de TV do ano, entra lá, www.revistapress.com.br, tem ali o link para você entrar na votação popular, se você é uma pessoa que está acompanhando, não é um profissional do meio. Se você é profissional, você também tem a possibilidade de votar e registrar lá as suas preferências. Agora, Júlio, chama atenção, e a gente gosta muito da cerimônia, porque a gente encontra muita gente, muitos colegas que às vezes a gente não acaba encontrando, porque um está num estúdio, o outro está no outro, um está viajando, o outro também está, e lá a gente encontra todo mundo, né, no final do ano, quase uma festa de encerramento do ano. E é verdade, esse ano é 13 de dezembro, então é fechamento mesmo, é uma grande oportunidade de confraternização. Colegas que no dia a dia estão na batalha em busca da notícia, em busca da informação, e que não tem oportunidade de, tomando um champanhe, celebrando a vida, celebrando o ano que passou, se encontrar e conversar. E essa é a oportunidade que o Prêmio Press permite a cada grande festa de premiação. Este ano nós temos uma novidade, acho que vai movimentar ainda mais o Prêmio Press, nessa sua décima terceira edição. E a gente está brincando que não é sorte, é competência. Ninguém se elege o melhor repórter de rádio do ano, por sorte, é por competência. Então o Fabiano Brasil em 2007, foi o Prêmio Press em 2007, foi por competência. Mas este ano nós estamos incluindo uma décima sexta categoria, que é do melhor estagiário do ano. As rádios, as emissões de televisão, os portais, as revistas, os jornais, hoje contam com o trabalho dos estagiários. Os estagiários já estão, ao final do seu curso, tendo uma experiência de mercado, real de mercado de comunicação. Então nada mais justo que oportunizar que esse trabalho seja reconhecido. E eu imagino que para a carreira desses estagiários, será um grande estímulo receber um troféu, que a partir desse ano, tem uma coisa mais legal ainda, a partir desse ano passa a ser uma joia. Folhada a ouro, prata e com incrustação de cristais. Foi feito por um fabricante de joias, e então o vencedor do Prêmio Press vai receber uma joia de quase dois quilos. Isso dá a importância que nós damos para a valorização dos profissionais de imprensa do nosso estado. A revista Press tem esse caráter e esse público voltado à comunicação, e nós temos essa responsabilidade de valorizar o trabalho da imprensa, dos profissionais do Rio Grande do Sul, que é um trabalho cego, um trabalho feito aqui no sul do mundo, às vezes nem com todas as condições ideais, não com as condições de mercado, inclusive. Aqui é muito disputado o mercado de anunciantes, por exemplo, mas nós fazemos um jornalismo de qualidade, um jornalismo respeitável, um jornalismo que encontra no Prêmio Press uma valorização, um reconhecimento, um destaque a cada ano. A gente luta, né, Júlio? Costuma dizer isso, né? A gente está sempre lutando para conseguir levar para o telespectador, para o ouvinte, para o leitor, enfim, o melhor do nosso trabalho. Bom, Júlio, achei muito bacana essa do estagiário, até quero abrir meu voto aqui, já votei, vou abrir o voto. Rodrigo Morel, estagiário da Bandeirantes, esteve também na Rádio Gaúcha, o cara, para mim, foi o melhor de 2011, 2012, e, sem dúvida nenhuma, já votei nele lá, abri meu voto aqui, viu, Júlio? Estou até incentivando a galera a votar no Rodrigo Morel. Aliás, também é justo, porque o que correm esses meninos e meninas, estagiários, para tentar ajudar o repórter, o apresentador, e o salário é bem menor do que o cara que é profissional, então a gente sabe que tem que valorizar mesmo, né? E outra coisa, o legal é que o Prêmio Press não valoriza e não destaca apenas os figurões, são os medalhões. Daqui a pouco, o repórter, os novos, que estão iniciando nos jornais, já há dois anos, por exemplo, que o Jornal do Comércio elege o melhor repórter de jornal do Rio Grande do Sul, quer dizer, não é um jornal das maiores tiragens, é um jornal segmentado, mas que há dois anos elege o melhor repórter de jornal. E, junto com os grandes figurões, daqui a pouco tem um estagiário que está iniciando a sua carreira. Eu me lembro quando eu ainda, lá em Pelotas, eu ainda aspirava um dia a ser jornalista, o dia que eu cruzei com o professor Rui Carlos Osterman no Café Aquários, eu olhava para ele como um ídolo, ele parecia que tinha 3 metros de altura, o professor Rui Carlos Osterman, eu disse, um dia eu quero trabalhar, quero ser colega desse profissional de imprensa. e a vida foi generosa o suficiente, não apenas para ser colega de mesma profissão, mas ter um carinho todo especial pelo professor, que hoje, já há 3 ou 4 anos, ele dá o nome ao troféu do melhor comentarista de rádio do ano, recebe o troféu Rui Carlos Osterman. assim como o Milton Jung, que dá o nome ao troféu Locutor de Notícias, assim como o Fernando Albrecht, que dá o nome ao troféu de colunista de jornal do ano, e eu que, como tu sabe, a gente precisa fazer também uma referência aos nossos patrocidadores. Nós temos o troféu Jornalista do Ano, que é o principal jornalista do ano, é o prêmio, é o Grand Prix, recebe o troféu Destlé. O estagiário do ano, nós estamos fazendo esse ano o troféu de estagiário do ano com uma parceria com o CEE, do Rio Grande do Sul. Nós temos o apoio da Fê Comércio, que está assinando o troféu de repórter de jornal. Temos o apoio da Fierx, que é o troféu homenagem especial. E temos ainda o Banrisul nos apoiando, temos a Crimbirô, temos o Cid Rádios, que nos apoia anualmente. Enfim, nós fazemos uma grande festa de valorização da imprensa gaúcha, e essa festa é reconhecida por uma série de parceiros nossos que já estão conosco há vários anos. E esse ano, o 13º ano, vai ser o maior de todos. Maravilha. Júlio Ribeiro, diretor da revista Press, nosso convidado aqui no Converso de Baile, aqui na Nova Iorque 72, no 72 Nova Iorque, para falar sobre esse prêmio tão importante na crônica do Rio Grande do Sul. Júlio, obrigado, mais sucesso ainda e conte sempre conosco. E o pessoal, vote no Fabiano Brasil como melhor apresentador de televisão do ano, né? Não sei se apresentador, se comentarista. Aí o cara que fica à vontade lá. Sabe que existe essa história, ah, não pede voto, pede voto. Cara, eu fico na minha. Agora, é claro, se chegar lá, que beleza. Eu tive o prazer de ser quatro vezes finalista, uma vez eu ganhei, é legal, né? Mas tem muita gente que faz campanha no ar, e eu acho que é legal, né? Dá sinal de que valoriza o prêmio que está sendo oferecido, né? Maravilha, o Júlio já abriu o voto dele, que bom, então, legal. Valeu, obrigado, Júlio. A gente já volta com mais Conversa de Bar. Conversa de Bar O que a Guarida nos deu possibilitou a realização de um grande sonho, encontrar uma grande área para poder expandir os negócios aqui na capital. Sou arquiteto, estou prestes a casar, estou procurando uma casa, como a gente sempre sonhou. A Guarida sempre vai me proporcionar isso. O dia a dia da Guarida não é feito apenas de imóveis e condomínios. É feito de sonhos e projetos de vida. Guarida e imóveis, tudo o que a gente faz é por você. Conversa de Bar E a Gurizada que fez o som pra gente, Grupo Pimenta Café, nesses dois primeiros programas Conversa de Bar desta quarta temporada, foi o grupo Bem à Vontade. Está aqui com a Gurizada, está com o seu Bigu Elvian, Wagner Camarguim, e vamos apresentar os outros dois parceiros que também fizeram o som desse grupo que está começando, mas que tem história, porque o Bigu é ex-pura cadência, o Wagner, era qual a banda antes, Wagner? Rejeito Novo, antes. Rejeito Novo, isso. Rejeito Novo, com o Zico lá. Rejeito Novo, isso mesmo. Zico é vivo ainda, grande Zico, grande abraço. Estou brincando, porque o Zico tem história aí, há quanto tempo o Zico já está nessa corrida aí. Bigu, tu é meu irmão desde criança, e eu acompanhei o teu processo de amadurecimento profissional, e agora é nesse projeto onde você é um dos cabeças, depois de fazer muito tempo parte do Pura Cadência, que esteve conosco no primeiro programa, parabéns, e obrigado pela parceria e essa apresentação durante toda a nossa passagem aqui no Pimenta Café. A gente que agradece o espaço aí, Fabiano. O Zico Bem à Vontade é um grupo que já tinha, já tem cinco anos, e a gente está com uma nova formação. O meu ingresso do Wagner também já fez parte do grupo, está voltando para o grupo, e o meu ingresso no grupo é novo, daí sim, a gente está com um novo projeto, um novo trabalho agora com a formação nova. Só fazer essa ressalva aí. É importante você me dizer, porque o grupo Bem à Vontade já existia, então, vocês só fizeram uma nova roupagem. Isso, é uma nova formação, agora uma nova cara no grupo, a gente está lançando já dois clipes, duas músicas novas de trabalho, e já estamos com um show novo, botando para a rua, botando para fora, e o Rio Grande do Sul todo aí já está esperando o nosso novo trabalho aí. Eu sabia que o Camarquinho era de jeito novo, estava lá com o Zico, e essas duas músicas de trabalho quais são, Wagner? É a Intrigas, né, que é a composição minha e do Bigu, e a Novinha Fatal também, que é a composição minha e do Bigu, e produção nossa também, né. E até a Intrigas tem participação do Juninho PC, que esteve aqui presente no programa. Essas duas músicas a gente está trabalhando aí, está dando uma repercussão legal, está dando bastante shows para a banda aí, e o trabalho está bacana, rapaziada, o Thiaguinho está com nós aqui também, é um dos cabeças da banda, o fundador do grupo, o Alex, também está desde o início, eu já vinha trabalhando há tempos atrás com eles, e agora a gente está de novo nesse projeto aí, que está dando muito certo, graças a Deus. O Andy Wagner Camarguinho, para quem quiser falar com vocês, Facebook, Twitter? Tudo lá, a nossa página é www.grupobemavontade.com.br, temos Bem à Vontade no Twitter, Bem à Vontade no Face, a nossa fanpage está lá, tem o perfil da Gurizada também, só chegar a procurar Grupo Bem à Vontade, já aparece lá. Ou seja, pode ficar Bem à Vontade, é isso? É isso aí, muita vontade. Também no YouTube, os vídeos, os clipes, né? Acessa lá, Grupo Bem à Vontade 2012, vai aparecer os clipes, e o nosso trabalho novo aí no ar para a galera. Cara, de verdade, me emocionei de te entrevistar pela primeira vez. Obrigado, Begú. Obrigado, prazer é meu, prazer é nosso, do Bem à Vontade, e dizer que a gente está muito feliz de estar aqui nessa nova temporada do teu programa aí, sucesso para ti, tudo de bom, e é isso aí. Cara, eu tenho que ficar velho, eu troquei fraldas do Begú, agora ele está aqui, olha. Valeu, Wagner. Valeu, valeu, Fabiano. Eu conheci o Fabiano no intermédio do Begú, gente boa, parceria. Então, a gente está junto, quando tu precisar, só chamar que a gente está aí. Valeu, obrigado. Wagner Camarguinho, o Begú, por favor. Alex Freitas. E o Tiaguinho, o pessoal do Grupo Bem à Vontade, que fizeram o som pra gente aqui no nosso Pimenta Café. Conversa de Bar. Ela quer funk, quer pagode, dá caô em mim, sabe que eu estou afim, e não me dá moral, eu sou moleque, mas também não sou tão novo assim, tá me tirando aí, não estou assim tão mal, tá de mulher fatal, dando pra geral, o papo rio, tô de pobre, ficou mal, gostou no texto, comentário me zoou, vou te pegar e vou provar quem realmente eu sou. Conversa de Bar. Conversa de Bar aqui no Pimenta Café, na Tobias da Silva 229, recebendo o Projeto Pente Fino, aqui a galera do Alexandre Desenho, tá aqui o Maurício. Alexandre, me apresenta o Pente Fino que está comigo hoje aqui, você que é meu parceiro, já de outras, tem esse projeto maravilhoso, me acompanha também na Bandeirantes, e sempre lá no Twitter, Facebook. Tudo bem, Alexandre? Obrigado, presença é muito importante pra gente, Vendo. Com certeza, Fabiano, é um prazer mais uma vez estar participando do Conversa de Bar, não é a primeira, né? É a segunda vez já que a gente está participando do programa, você participou lá no Mercado do Shoppe, com o Tonho Croco, no Velha Guarda do Samba. Exatamente, né? Então, pra nós, o convite, quando convidar, com certeza a gente vai estar aqui junto contigo, pode ter certeza disso. Apresenta a galera aí. Nosso trompetista, Joca Ribeiro, né? João Carlos Ribeiro, nosso maestro, estudante de música da URGS, né? Nosso baterista, Bruno Boaventura, Maurício Ribeiro, presidente, sócio fundador da banda, né? E eu, Alexandre Dias, das vocalistas da banda, eu e Maurício. Esse é o Pelotas Pentefino, Música Swingada Brasileira, que ele vai explicar o que significa isso. Pois é, porque faz um trabalho muito bacana aqui na capital, no Rio Grande do Sul, e é importante a gente falar, porque, é como disse agora o Alexandre, né? Tem o swing, tem o som daquele que é brasileiro, com o espírito gaúcho, Maurício. Obrigado pela presença, Maurício. Nós que agradecemos mais uma vez por essa oportunidade, conforme o Alexandre falou, Música Swingada Brasileira. Na verdade, Música Swingada Brasileira vem a ser uma nomenclatura que nós estamos utilizando para poder estar qualificando esse tipo de segmento a nível nacional. Ocorre que há seis anos atrás nós iniciamos o projeto, que chama-se Pentefino, com a intenção de estar trazendo à tona, a conhecimento de grande massa. O que que seria, hoje, Música Swingada Brasileira, podemos falar assim, o que que é o samba rock, o que que é o samba swing, que é uma nomenclatura que também nós estamos utilizando para o swing no Rio Grande do Sul, o samba funk, o samba reggae, e o samba lanço, que é uma característica muito mais carioca, né? E, para a nossa surpresa, está nos dando uma satisfação muito interessante, devido a essa questão da pesquisa profunda que nós estamos fazendo já há cinco anos, indo a São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, aos locais que têm essas referências, porque dentro das suas essências, elas são totalmente diferentes. Podemos falar assim, a nomenclatura que vem após o samba. O samba é totalmente brasileiro, mas o que a gente pode falar sobre samba rock, por exemplo, que é uma característica totalmente paulistana, devido ao sotaque do rock and roll, seria totalmente diferente, por exemplo, do samba swing, que é gaúcho, que a gente traz uma coisa um pouco mais próxima da vaneira, do shot, enfim, esses tipos de músicas mais regionais, dessa proximidade do lado da Argentina, do Uruguai, já é diferente da música do samba reggae, que é uma coisa um pouco mais do centro do país, nordeste, enfim, que venha a ser uma coisa mais baiana, Recife, enfim, então, o nosso papel, podemos dizer assim, com relação à parte histórica, ele está sendo dessa forma, a nossa contribuição está sendo através dessa pesquisa e trazendo a tona em grande massa através dos nossos shows, através das nossas palestras, que nós vimos fazendo já a nível nacional. Bacana, Maurício Quibeiro, portanto, explicando desse projeto do Pente Fino, que faz várias participações aqui em Porto Alegre, faz shows na capital, e o Alexandre Desenho vai me passar aqui, onde é que o pessoal encontra e curte o Pente Fino? A agenda é um troço legal, né? Porto Alegre, a gente tem agora dia 6 de outubro, Parafenália, Bar, ali no João Alfredo, Cidade Baixo, o que mais? Tem dia 28, meu aniversário, aí no Parafenália, depois tem dia 29, no Odomo Dei Afro Sul, e aí vai indo, tem mais coisinhas aí que vão aparecendo no meio do caminho, tem até alguns contatos, que a gente estava afirmando agora aqui, né Maurício? Vamos lá Maurício. O mais interessante é fazer como todo mundo faz, bota no mundo, bota no Google, encontra Pente Fino com F, Y no final, vai encontrar, qual o caminho do Pente Fino? Bota no mundo, encontra o Pente Fino. Maravilha, olha Grisada, muito obrigado, felizmente o tempo está quase terminando o nosso programa de hoje, quero agradecer inclusive, mas Alexandre, sabe que pode contar sempre com a gente, projeto Pente Fino, projeto bacana, tive a iniciativa de convidar vocês, justamente porque conheço, sei o quanto que é importante para a nossa música, a música regional, a música brasileira, e para nós é sempre uma alegria. Pente Fino já há quanto tempo junto, você Alexandre? Seis anos a gente está aqui, na realidade cada um aqui tem uma bagagem bastante extensa, até não falam quando é idade, não vai ficar que nem aquele negócio de mulher, vai entregar a idade assim, mas a gente já está há seis anos juntos já, com o trabalho, e graças a Deus bastante sucesso, e trabalhando cada vez mais para buscar mais coisas até o final, se Deus quiser, deixar um legado aí para alguém, com certeza vamos deixar a nossa sementinha nessa história do São Marroquia. Fala, Emorães. E em seguida também vamos já nos convidar daqui a uns dois, três meses já o nosso DVD vai estar pronto, o DVD que nós fizemos, o DVD Pente Fino à Vontade, mostrar para todo mundo essa nossa contribuição também com relação a essa parte da música swingada brasileira. Maravilha, obrigado Maurício Guibera, obrigado Luizinho, interessante o seguinte, que eu costumo falar, eu gosto quando as pessoas sorriam para a gente, uma vez o Abrão Vinogron falou também isso, que a gente sorria, a gente passa uma energia legal e sempre sorrisão do Alexandre Desenha, do Maurício, da Gurizada, do Pente Fino, passa uma energia bem bacana. Cara, obrigado meu irmão. Te agradeço mais uma vez, sempre o que precisar e tiver a disposição, fechar a data, estaremos contigo sempre. Conversa de bar, conversa de bar, conversa de bar. Conversa de bar. Que menina é essa? Menino 7.1 Que menina é essa? Só quem rola mais um? Que menina é essa? Menino 7.1 Que menina é essa? Já quem rola mais um? No clube, no playground e na piscina, no cursinho e na aula de inglês, sempre com a mesma conversinha, e no papo quer levar mais uma vez. A matéria não sabe a metade, chega em casa e não clima a verdade. O professor lhe ensinou a lei que já é só, e agora só quer levar vantagem. Mas tudo o que ela faz, pensando sempre se dá bem. Conversa de bar. Conversa de bar.